Olá meus amores, hoje eu estou aqui com mais um vídeo do especial de Natal pra vocês e dessa vez eu trouxe 3 ideias bem legais, bem fáceis e que é melhor, gastando bem pouquinho pra ajudar vocês a decorar a sua sala pro dia de Natal. Mas antes de começar eu já queria pedir se você gosta desse tipo de vídeo já deixa seu like aqui embaixo se tiver bastante like eu vou procurar trazer mais ideias pra vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito também é feito pra se inscrever e ative o sininho pra receber todas as notificações assim que eu postar um vídeo novo. Bora lá conferir a nossa primeira ideia! Corte uma garrafa vazia de Coca-Cola, eu escolhi a de Coca-Cola porque ela já tem umas marcações ó, tem uma linhazinha ali onde você vai cortar a primeira parte e na parte de baixo também tem uma linhazinha que você pode se basear pra cortar. Aí vai ficar desta forma, as duas partes separadas. A tampinha eu passei um pouquinho de esmalte vermelho e joguei um líder só pra dar um charme. Comece colando 4 quadradinhos, né, de papelão, esse aí na verdade é papel pluma que é tipo um isopor, mas se você tiver um pedaço de isopor bem grandinho você pode cortar um quadrado. Ó, eu fui colando só pra ficar na altura que eu queria, ficou dessa forma. Agora passe um pouquinho de cola e cole no centro da base da garrafa, né, que é no fundo. Cola bem no meio. Agora passe um pouquinho de cola em pontos aleatórios da base da garrafa e pegue um pedaço de espuma pra enchimento e cole no fundo, pra dar a impressão de que é neve. Agora pegue um Papai Noelzinho de enfeite ou o que você escolher pra colocar e cole bem em cima daquela base de papelão que nós colamos no meio. Cortei esses dois galinhos de uma árvore de Natal e vou colar bem atrás do Papai Noel pra dar um detalhezinho a mais no meu enfeite. É só passar um pouquinho de cola nas costas dele ou do enfeite que você escolher e posicionar as pecinhas, né, os galinhos que você escolheu. Aperte bem pra fixar. Agora vamos cortar esse cordãozinho, né, que não vai precisar dele. E vamos encaixar a parte de cima da garrafa. Você posiciona bem certinho, ó, centraliza bem, vê se tá tudo certinho. E agora é só passar cola em toda a volta e aplicar um cordãozinho ou uma fita decorativa ou o que você tiver só pra dar um acabamento mais bonitinho. Mais uma dica, comece colando pela parte de trás pra o acabamento não ficar assim do lado como o meu ficou. Eu dei mole e colei do lado, né, mas se você colocar atrás vai ficar mais bonitinho. Agora com um pedaço do mesmo material que você usou pra fazer o acabamento você faz um laço amarrando no gargalo da garrafa. Começa pra que fique do mesmo tamanho as pontinhas e faça o laço. Prontinho, olha que lindo! Viram que fácil? E fica lindo, não é mesmo? Então se você quer mais uma ideia como essa, continue assistindo o vídeo e vamos lá! Pra segunda dica você vai usar também uma garrafa, só que você vai cortar um pouquinho abaixo do que você cortou o primeiro. Mais ou menos os dois dedos da linhazinha que tem ali. Você vai cortar com estilete, vai fazer um furo, né, com estilete e depois corta com a tesoura. Vai ficar desta forma e eu vou pintar essa parte com a tinta dourada e a tampinha eu vou pintar com tinta vermelha, mas você pode pintar com esmalte de unha também que funciona super bem. Pinte bem, ó, e deixe secar, tá? A vermelha foi rapidinho. Agora que já está tudo seco, vamos fazer a decoração. Cortei um pedacinho de fita dourada e vou amarrar numa bola pequena. Em seguida é só medir o tamanho que eu quero, corto e vou prender por dentro, ó. Só colocar a linha por dentro do gargalo, segurar a pontinha pra fora e colocar a tampa, que a tampa vai servir como suporte. Só cortar o excesso e amarrei com uma fita decorativa, fiz um laço no gargalo também pra dar um charminho, né, ficou mais bonitinho. Peguei vários enfeites, né, desmontei, na verdade, um enfeite, separei as peças e vou selecionar algumas pra usar no meu enfeite. Você pode ver que a gente vai colocando e vai vendo o que fica melhor. Aí você pode usar o que você tiver em casa, né? Ó, vai testando o que fica bom, o que não fica, vai colocando. Geralmente a gente nem usa tudo que separa. Ó, esse não ficou legal. Esse ali também vai ficar muito grande, então eu vou cortar a pontinha e colo só a florzinha e olha como ficou lindo! Agora eu vou cortar um pedacinho da fita dourada, dei um nó, vou passar um pouquinho de cola bem na tampa da garrafa e vou posicionar ali pra servir de alça, né, pra poder eu pendurar na árvore. Está pronto! Gente, que legal, tá vendo? É tudo com coisas que você tem em casa, que legal! Agora pra fechar com chave de ouro, vamos usar mais uma dica que eu tenho certeza que vocês vão amar porque ficou linda! Agora você vai precisar de um cone de isopor no tamanho que você quiser e um festão verde também do jeito que você quiser, brilhoso ou opaco, só passar um pouquinho de cola no topo e ir enrolando o festão toda a volta, passando um pouquinho de cola aqui e ali só pra que fique mais firme. Vai enrolando e passa um pouquinho de cola, enrola, passa um pouquinho de cola, só pra ir firmando bem. Quando chegar lá no final é só passar um pouco de cola e posicionar a ponta bem em cima pra dar o acabamento. Fica lindo, olha só! De enfeite eu usei essa estrela, cortei essa espiral e espetei bem no meio do isopor, ó, pra ficar como ponteira. Olha lá que linda! Agora você pode usar a sua imaginação e decorar como quiser. Eu enrolei um cordão de bolinhas e colei esse sininho abaixo da estrela pra ficar bem bonitinho. E aí pessoal, o que acharam das dicas? Gostaram? Eu fiquei apaixonada por cada coisinha dessa e se vocês gostaram, clique bastante aqui no gostei pra eu saber, que aí eu vou procurar trazer mais ideias como essas aqui pro canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e se junte a nós. Não se esqueça de clicar aqui no sininho pra poder receber todas as atualizações de vídeo. Lembrando que eu vou deixar a lista de todos os materiais que eu usei lá no blog. Então se vocês querem conferir é só dar uma passadinha lá e me acompanhe em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo em algum lugar aqui do vídeo. Então beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!